O coordenador científico da equipa que está a requalificar o Jardim José Tocanto em Ponta Delgada considera que São Miguel tem tudo para apostar no turismo de jardins. O especialista Raimundo Quintal diz que há vários jardins que poderiam ser potenciados do ponto de vista turístico. O Jardim José Tocanto está a celebrar a árvore depois de um trabalho de recuperação que começou por pôr à vista dos visitantes um conjunto de árvores que atingem portes consideráveis, vindas de todo o mundo e que foram plantadas por José Tocanto há mais de 150 anos. Mas os jardins de São Miguel têm um potencial turístico que não está a ser aproveitado. O turismo especializado em jardins vem uma semana, oito dias e querem todos os dias ver jardins diferentes. E São Miguel tem de facto um naipe de jardins e parques. Posso dizer, olha, Jardim António Borges, Jardim José Tocanto, Jardim de Santana, nas furnas o Parque Terra Nostra, Jardim Beatriz Tocanto, a Mata Jardim. Se formos depois para o Parque da Lagoa do Canário que é uma pequena maravilha, já estão aqui sete juntos. As copas das árvores fundem-se em altura, algumas são mesmo monumentais. Aqui podemos de uma só vez encontrar árvores da borracha, eucaliptos australianos, pinheiros da Damara, da Nova Caledónia, metrosíderos da Nova Zelândia, canfureiras do Japão, Ilha Formosa e Malásia e um sem número de espécies de latitudes tão diferentes como China, Coreia, América do Norte, do Sul da Europa, do Norte da África e, claro está, a flora da Macaronésia. Agora incluem-se também endémicas e outras curiosidades ao gosto do que fez José Tocanto com o seu espírito colecionista próprio do século XIX, como se faz com esta planta de café que os alunos da Escola Profissional de Nordeste lançam à terra com cuidado. Neste momento da recuperação de um jardim romântico, as infestantes já desapareceram e criaram-se trilhos alternativos aos caminhos feitos para automóveis, abritos assim a um público exigente e já com feedback positivo. No passado recebi cá os grupos da Royal Horticultural Society, conversei imenso com eles e sei bem da reação que eles tiveram e até do sentimento, da alegria que sentiram a verificar aqui espécies monumentais. Lá para aqui abaixo temos algumas árvores plantadas há 160, 160 e 70 anos, que são verdadeiros monumentos. Silenciosamente o Garden Turismo afirma-se em São Miguel, já com quatro visitas temáticas programadas para este ano, organizadas pela Royal Horticultural Society. S3 S3 S3